Quero fazer uma surpresinha em um suspense, que eu contei pra vocês no início do programa de hoje na Escalada Que a gente ia homenagear o Carnaval, afinal, Carnaval começa amanhã Amanhã tem um monte de gente que vai pra avenida, isso é bom demais Antes da gente bater aquele papo com ela, que é nossa convidada Que nós conhecemos no ano passado Você que assiste Você Bonita sempre, viu que a gente fez uma matéria muito bacana Com a Priscila Bonifácio Ela, que ano passado ela era rainha de bateria de uma escola de samba aqui em São Paulo Ela tem uma carreira brilhante nesse mundo aí do Carnaval Esse ano ela vem como musa, que eu já vou contar pra vocês a escola Linda, a qualidade de vida, a responsabilidade dessa carreira não é fácil Você ser uma musa, uma rainha, uma, enfim, tudo, né As meninas lindas que representam a escola, que vem na frente da bateria Não é fácil, não é de um dia pro outro Ela veio hoje aqui pra contar como ela se prepara pro Carnaval Que não é que ela começa em janeiro, em dezembro Ela começa no Carnaval anterior, acabou um Carnaval Ela já tá se preparando pra outro E além disso, a gente não pode deixar de curtir um espetáculo Que é ver uma mulher como esta, sambista Daquela assim, de primeira, sambando ao vivo no Você Bonita Ela ficou até arrepiada, sem mostrar Mas é o seguinte, antes do bate-papo Vamos ficar com água na boca, vamos ver o samba? Pria com você, Galdino, solta o som, samba e enredo da Império Serrano É com você Joga negro no compasso, no condado em devoção Vai ao canto, vai, irmão do maço da profissão Joga negro no compasso, no condado em devoção Joga negro no compasso, na era vagas, o brilho dourado A toque no cassino, paraíso e abençoado Pela fé em achica no divino Da milagrosa mina cura da princesa O sonho da família imperial Na fazenda da Roseta, beleza Que planta do meu carro E vem de lá E vem de lá O povo a cantar Pode acreditar A cada ano Que nasce na ponte do samba O novo império serrano E vem de lá O povo a cantar Pode acreditar A cada ano Que nasce na ponte do samba O novo império serrano Tá xambo Vamos lá, império serrano Bata essa sede de vitória O gogó, o gogó Entre as águas o povo da minha serrinha Hoje vem se banhar Ele é nosso caminho Nossa, amor e energia A nossa infância E a força que te leva para o mar Contou a mitologia Foi bom, Senhor E vazia no seu tridente Vem de lá Vem da ponte do samba Que blocaram doze fontes De estiação Entre linhas e cascar Vai nascer Vai no meu canto vai E marca o laço da procissão Joga negro no compasso No colgado em devoção Vai no meu canto vai E marca o laço da procissão Joga negro no compasso Vem da ponte do samba No colgado em devoção Vai no meu canto vai E na cura da princesa O sonho da família imperial Na fazenda Na fazenda da moça e da beleza Todo mundo cantando agora Todo mundo E vem de lá O povo a cantar Pode acreditar A cada ano Que nasce na ponte do samba Lindo demais O novo império se não lhe E vem de lá Menina, eu ia deitar assim, ó Nem grávida Não tentou, amo o Fri Seja bem-vinda Que bom que você veio Menina, vocês não sabem a agenda da Fri Quando chega o próximo do carnaval E você continua o espetáculo Isso aqui é símbolo do carnaval pra mim Você é símbolo do carnaval Vem aqui pros meninos montarem nosso banquetinho Que eu quero que eles te deem um closinho Vão ficar aqui, ó Viu meninos? Que eles vão montar ali os banquinhos pra gente sentar e conversar Mas vocês podem, ó, abusar Viu? Porque isso aqui é um espetáculo Me conta Então o seguinte A gente vai falar sobre sua qualidade de vida Os exercícios que você pratica O que você come A gente mostrou ano passado Mas de um ano pro outro tem muita mudança, né Fri? Muita, muita Eu queria só que você dissesse então agora o seguinte Esse ano você vem como musa É O que é a musa Numa escola de samba Na avenida Na avenida assim Qual é a responsabilidade de uma musa? Você que já esteve à frente de bateria Já fez de tudo, né Em escola de samba Sim, sim Carol, vou ser bem sincera pra você Do meu coração Não importa o lugar que eu esteja Como musa Como rainha Não importa O que importa É fazer o que eu gosto de fazer É representar o meu carnaval É mostrar pras pessoas Que eu amo o que eu faço E isso me emociona Então Eu tô me segurando pra não chorar Não, mas você pode chorar Ih, menina, eu choro tanto aqui Você não sabe Eu não posso chorar Isso é tão legal Porque eu falei pra vocês Que ela não era assim Ah, de um dia pra noite eu virei a musa De um dia pra noite eu virei a rainha de bateria É um negócio Que é uma carreira Que exige disciplina Que exige uma série de coisas Por isso que a gente quis mostrar aqui no programa Homenageando o carnaval Que todo mundo gosta O brasileiro gosta de carnaval Quem não gosta de ir pra avenida Gosta de assistir pelo menos, não é? É verdade Então, em qualquer lugar que você esteja Você tem que estar na avenida Sim Mostrando o seu samba Mostrando Porque é um negócio Olha, eu vou te falar A gente fez a matéria com você no ano passado Que foi uma matéria muito bacana E a Pri tentou me ensinar a sambar Gente, é muito difícil Olha o salto que elas usam Presta atenção E pra manter isso aqui em pé Quantas horas, Pri? Então, na avenida é rapidinho É, até que passar São os ensaios, né? São os ensaios intensos São os compromissos As responsabilidades de você estar representando a tua escola Mas finalizando a pergunta que você me fez É lógico que é muito gratificante Você usa a minha escola onde eu estou hoje E de todas as outras que eu já passei Porque o meu foco É representar bem o meu trabalho É divulgar o meu carnaval Que é meu Eu faço o meu carnaval Eu faço o meu trabalho E isso é muito gratificante Então, assim, eu estou muito feliz Com tudo que está acontecendo na minha vida Ah, então você vai contar Vamos sentar ali? Vamos Venha Vamos voltar para o nosso cantinho E aí, eu fiquei feliz que ela veio E ainda me viu barriguda Que é só pelo Face, né? Que você vê minhas fotinhas É, verdade Fica à vontade, Pri A gente escolheu sentar aqui no nosso espaço Beleza Porque não tinha como não ser no espaço Beleza Quando a gente está falando de uma musa de carnaval Primeira coisa que o pessoal precisa saber em casa E eu acho que é, assim, dúvida de todo mundo O que você come, Pri? Como é que você sustenta esse corpão? Espera aí, deixa eu sentar aqui direitinho Porque isso é um corpete Ah, o corpete não pode amassar Mas está confortável? Ah, super confortável Então tá, eu também tenho que pensar nisso Você come nada? Assim, nada não Você come uma quantidade legal Mas tem um monte de coisa que você não come, né? Eu como bastante Regrado Nas horas certas Não tem porcaria Não tem tranqueira Não tem gordura Não tem gordura Não tem nada, assim Não tem lanche Não tem... Isso não faz parte da minha vida Doce Refrigerante Isso não faz parte da minha vida Não faz parte E dê, assim, isso o ano inteiro Ou isso próximo ao carnaval Acabou o carnaval dois meses O meu nutricionista dá esses dois meses pra comer uma coisinha aqui Uma frutinha, alguma coisa nesse sentido Porque eu tô sem fruta Ah, você fica sem o carboidrato, inclusive da fruta Da fruta Tá, aí a partir de quando você entra nessa dieta? Quatro meses antes do carnaval Tá Aí, assim, além disso tudo, da parte da alimentação Você tem seus exercícios Que também são diferentes aí O seu treino é diferente de treino de muitas mulheres Sim, sim Quantas horas você tá malhando, Pri? Agora, uma hora Uma hora, mas você já malhou mais Muito mais Agora que tá chegando perto, uma hora Agora, uma hora Tá E você faz tudo Você tem que treinar o corpo todo Menino... Não tem gordura, né? Tá zero gordura ainda, tá? Tá quase zero, né? Só tem músculo, olha isso E você continua treinando sempre com o personal Alguém que te oriente Isso é importante Sempre com o personal Sempre com o nutricionista Acompanhamento de profissionais Eu não faço nada aleatório Eu vou fazer isso É isso que está na moda? Não É isso que as pessoas estão fazendo? Não É acompanhamento com o nutricionista Acompanhamento com o personal Tem tudo uma equipe que trabalha comigo Você consegue dormir bem Mesmo saindo de um ensaio, assim, muito enlouquecedor Você consegue dormir pra estar bem no dia seguinte? É primordial É, né? É primordial É o alimento de tudo Da minha energia De tudo É lógico que eu trabalho De estar no carnaval Você trabalha muito mais à noite Então eu tento dormir pelo menos oito horas Todos os dias Todos os dias E claro Vocês sabem que a Pri tem uma coisa muito bacana Eu sou meio parecida nesse sentido Você até viu Ela traz a comidinha dela Ela tem a... É bonitinho Igual eu Com a minha lancheirinha É Onde você vai, você leva Pra não acabar comendo qualquer coisa por aí Não, não E como está o coração? Bom Esse ano Primeiro que o coração já está saindo pela boca de eu estar aqui Eu estou muito feliz de estar aqui Está quase, hein? Está quase Então o coração já está saindo pela boca de eu estar aqui Imagine pertinho Estar aqui Perto do carnaval Eu estou muito ansiosa Adrenalina Está mil Eu estou muito feliz As coisas estão acontecendo muito bem na minha vida É o primeiro ano Na Império Serrano Primeiro Primeiro ano no Rio Primeiro ano no Rio É no Rio É isso que eu ia dizer Carioca Então é uma experiência nova Na sua vida Totalmente Totalmente Qual que vai ser hoje então Na verdade o enredo O que eles vão mostrar na avenida? Então na realidade A Império Serrano vem falando de uma cidade de Minas Que é Caxambu Da água de Caxambu Então a mistura é uma homenagem à cidade de Minas Caxambu Eles vêm falando de Caxambu Olha que bacana E como é que é sua fantasia? Dá para contar só um pouquinho? Se vai vir assim Eu vou vir super vestida Super né? Nossa é uma coisa Tem foto da Pri na avenida aí? Que a gente separou algumas fotos É que eu não sei se tem a de corpo todo Eu tenho uma sua Que eu tirei ano passado Que eu estava Olha aí Essas fantasias Eu acho tudo de bom Não incomoda não Pri? Muito Muito? Muito Mas acostuma né? Você não sente Só depois que termina Que você vê as coisas que aconteceram Uma rasgadinha aqui Um negocinho ali Machucou um pouquinho E na cabeça? Muito pesado? Muito Eu já tive queimadura de segundo grau Por exemplo na testa É E tem que tomar sua percuridade Tem Mas na hora você não sente Carol Entendi Nossa Então aí que estava Isso é bacana também a gente dizer aqui Tem que pensar na segurança Sim Quando você vai para a avenida Quem quer desfilar Tem que ter Né? Eu preparo para isso Um profissional que faça sua fantasia bem feitinha Que tenha o cuidado De ter um acabamento legal Que não te machuque Que te dê conforto Porque você está livre Sua adrenalina está mil Você não sabe o que está acontecendo É só no final Que você vê meninas que machucam o pé Meninas que machucam Sabe? Que o ano retrasado É O ferro da armação Entrou Entrou no meu peito Ai Nem senti Eu só vi sangue Quando acabou Quando acabou Não senti Entendi Não Que você está ali também toda concentrada Pronta Para aquilo Mas também parece uma Né? Fico toda espiritada Toda É não Você fica louca Eu não sei como você me viu Ano passado você me deu tchau É Porque tanta gente Você está numa concentração tão grande Cantando o enredo E o samba E sambando e tal Que é difícil isso né? Acontece as coisas e você nem percebe Agora me conta Se a gente for falar hoje A profissão da Pri Porque uma vez você me disse Que quem é rainha é rainha Quem é musa é musa E isso é o ano inteiro Isso permanece Muito mais Você é uma mulher do carnaval Sou uma mulher do carnaval Formada Sou uma pedagoga formada Eu adoro quando ela fala Tenho meu pé no chão Eu sei que tudo isso é passageiro Tenho consciência de tudo isso A minha família sempre mostrou isso pra mim Priscila você vai Fazer o que você ama Que é o carnaval Mas antes você vai se formar Antes você vai ter uma profissão Porque a gente tem consciência Que carnaval é uma empresa Tem a sua profissão É verdade Mas infelizmente você tem que ter algo paralelo É verdade Agora o seguinte Pri, programa voa Vamos fechar a cola sambando? Quero agradecer a Império Serrano E te desejar um desfile maravilhoso Esse ano eu não vou poder estar no Rio pra te ver Mas vou estar torcendo muito, muito, muito Obrigada, tá? Eu que agradeço Tudo de bom pra você Adoro Muito, muito E quero te ver sempre linda e maravilhosa Galdino Sobe o som que a gente tem que encerrar Com essa lindeza maravilhosa Beijo pra você Adorei Não, só ela Eu não, só ela Joga negro no compasso No contato em devoção Vai ao canto, vai E mata o laço da profissão Joga negro no compasso No contato em devoção Glória e graça